Bom dia, gente! Hoje é sábado, meu dia de folga, o que a gente faz? Vai no mercado, comprar as coisas da semana, vai limpar a casa, a gente tira o dia pra isso. Já coloquei a minha máscara aqui porque eu vou ter que pegar um ônibus pra ir nesse mercado, daqui a pouco eu já explico pra vocês o porquê. Então, vamos comigo, vou mostrar os preços pra vocês. Bom, gente, o motivo de eu ter pegado o ônibus pra vir no mercado é que hoje a gente resolveu testar, fazer nossas compras da semana no Lidl. Então, eu vou filmar lá dentro do mercado, que é um dos mercados mais baratos aqui de Londres. A gente vai pegar um carrinho e aqui tem que colocar uma moeda de 1 libra pra poder liberar o carrinho. Isso faz com que as pessoas devolvam o carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. Já saímos do mercado e tudo deu 52 pounds. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. A gente vai pegar um carrinho no lugar e não deixem em qualquer lugar. E acabei pegando umas coisas que faltaram lá no Lidl e gente do céu. Eu achava que era caro esse mercado, mas ele é o mesmo padrão do texto. Tem muita variedade, muita coisa legal. No final da semana que vem eu vou vir aqui fazer as contas da semana, aí eu gravo pra vocês. Gostei. Por exemplo, eu peguei um suco que é da marca Inocente, que é uma marca muito boa e é 3,50 por 2. Quando chegar em casa eu mostro. Vou mostrar então pra vocês as coisas que eu comprei lá no Morrison's, que eu falei que eu passei lá. Que é esse mercado aqui, não sei se é assim mesmo que se pronuncia. Comprei limão, tava... Cadê a notinha? Deixa eu pegar aqui. 1 libra, vem 5 limão, 1 forma, 2 libras, miyacuti, 3. Peguei esse queijo aqui, é... 2,20. Salame, 1,20. Eu esqueci o nome disso daqui, mas enfim. É... 1 libra. Suco, tava de 3,30 por 2. Foi isso que eu comprei lá. Vou mostrar aqui pra vocês, que eu vou limpar aqui as coisas. Aí antes de eu limpar eu vou mostrar tudo que eu peguei lá no Lidl então. Eu peguei uma que boa, essa daqui tem 2 litros, 2 molhos de tomate, 1 lata de milho, leite, esse daqui tem 1 litro, 136, pra lavar o banheiro, que isso daqui também é que boa, maionese, arroz arbóreo, ameixa, pão de cachorro quente, 3 toalhinhas, 3 toalhinhas, paninhos pra limpar a casa, 10 ovos, salgadinho do tito, cebolinha, pra colocar no vaso sanitário, pimentão, 3 cores, tomate, 2 papel toalha, leite condensado, esse daqui é um queijo que vem com esses biscoitinhos assim, é tipo um requeijão, sabe? Pão brioche, frango, esse daqui tem 400 gramas, sabão ariel, pão francês, abacate, cebola, cenoura, beterraba, 6 quinder ovo, e nuggets de mozzarela, presunto, queijo, salsicha, carne, uma bandeja de carne de 400 gramas, nuggets, e uma bandeja de frango que tem 1 quilo. Então tudo isso que eu falei pra vocês custou 52 libras e 12 centavos, aí mais aquelas comprinhas que eu fui no Morrison, né, e que deu 12, só 52 libras e 12 centavos. Então é isso, gente, o vídeo de compras do mercado, agora eu vou lavar as verduras, os legumes, e guardar tudo, é a pior parte pra mim, eu amo ir no mercado, amo fazer compras, mas limpar e guardar é a pior parte. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!